Olha, to aqui com o cabra mais bonito do outro bonito Foi do outro bonito ai, vai feio E ae, sai de boa? Juntinho Oi meu parado de carreira, cadê o bagaceiro ai? Eita porra, olha tu é doido Vamos fazer acontecer É isso ai To aqui machucando o salve todo, quem ta falando aqui é casca de bala Ae Olha, olha, e ai, olha, filho da peça, ta agitado ele hoje, ta agitado O outro to meio azeio de cachaça hoje Ta segurando a mulher Silvando ai Silvando ai Silvando ai Silvando ai Silvando ai Ta gostando meu fete pra la Tô mostrando a festa e cadê as macharadas Ta por ai É Ei, ei Ei Chegão 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 Ei, ei, ei Ei Ta porra, olha o outro aqui escondido E ai como é que ta as coisas Ta bom demais, ta Ta bom, ta Olha Eu te digo duas coisas Chigão queima rosca Ué, filho da peça, é verdade isso? É verdade Ué, tu é E esse aqui, olha o outro aqui Fala alguma coisa, bonitão, lindão Eita porra, ainda meu ele Esse pão é seu abuso, irmão de que Ué, filho da peça, lambe, lambe com força Ué, filha Bebo não, bebo não, ué Bebo não, ué Bebo não, ué Tu é doido, ué Pera ai, filma ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Mais uma dose Tu vira Agora acabou, acabou o seu homem, ué Tu é doido Só ouro Bebe tu Ué Ai bebe Com força Tu é doido, ué E ai, pera X, maria